Não, assim, mas... Pera aí Olha só, pessoal Olha o arrozão aqui Top demais Isso aqui é que é o banquete, meninas E eu queria mostrar o pacote pra vocês aqui Que eu nunca vi na fase da terra Fala, pessoal, beleza? Ó, chegamos aqui na nossa parte noturna aqui Parte do acampamento E o Claudio já tá aqui, ó Metendo fogo no mundo E ele não para, né, amigo? Olha lá Tá ali pra acender o fogo Olha como é que tá nosso acampamento aqui, pessoal, ó E agora a gente vai tá descendo ali pra baixo Pra ver se a gente pega uns peixes Pra gente tá fritando aí, beleza? Fazer o nosso fritão aqui Da parte de noite O da parte de manhã aí não deu certo Porque a gente não conseguiu pegar peixe suficiente, entendeu? Vocês vão ver no vídeo aí E quando deu a par da tarde também Não entrou peixe jeito nenhum Então vamos agora de noite Pra ver se a gente consegue Pra ver se a gente consegue pegar uns peixes bacanas Beleza? E ó Mariana aqui que eu gosto de zoar os outros Né, Mariana? Nem pegou peixe Nem pegou peixe o que? A respeito Olha o Claudio aí, negão E aí, como é que tá as coisas? Opa, bom Tá tudo tranquilo? Tranquilo Nem tá fazendo frio, né? Tá nada Agora com essa fogueirinha Mariana já encostou aqui Esses piabinhos Esses peixinhos aqui Que foi pego hoje Pra nós comer Senão nós não comemos E o Hudson ali, ó Tá pegando nada Eu tinha que sair daqui Pra buscar o peixe O peixe da jequei Deixar pelo Hudson Deixar pelo Hudson Pra mãe passar fome Gente, eu vou falar Que vocês estão me derrindo Pegou nada Peguei sim, mano Duas piabas Peguei quatro hoje Gente, vocês olham no vídeo Aí que vocês vão ver Peguei quatro Quatro E eu ainda soltei um ainda Porque era muito pequeno Olha lá a ponta Vara lá pra vocês verem Tá nem mexendo Nem belisca Nem belisca Não é culpa minha, não Eu coloquei aqui, ó Coloquei outro lado de casa Gente, mas Essa água tá tão gelada Mas tão gelada Que eu realmente Eu tô pensando sinceramente Se eu vou tomar banho hoje Ah, vai sim Que não vai dormir comigo Fé dentro Ah, quem Tu não vai nem dormir Na barraca hoje É mais fácil eu não dormir Pegou? Tá vindo Tá vindo, não Tá vindo, não Tá vindo, tá vindo Tá vindo Uh, rapaz O tamanho do vitelo Eu sou bom mesmo Nessas coisas Vou até tirar aqui Porque ele agora Tá rumo e zoando Zou, Mariana Zou, zou, zou Comeu um mandizão aqui Zou Primeiro do dia Primeiro do dia o quê, Mariana? Já peguei um monte Primeiro do dia Mariana já peguei um monte Olha aí, galera Olha o tamanho do vitelo E o bucho dele Tá cheio, viu? Tá Comer os trintudinhos Que tinha no meio do rio E menos as minhocas que a gente tá usando E esse vai pro frito Esse, meu filho Já ouviu aquele Tá de sifã pra gordura? É esse biquinho Tem oi da mãe É, tem oi da mãe Meu amor, tu não vai pegar, não Ô, puto céu Mas que diabos Mas como é que tu tá torcendo contra? Não tô torcendo contra, não Mas, rapaz, até tu Deixa eu pegar só dois mandizinhos Gente, eu vou te falar Tá beliciano Agora vai Dessa vez Não tem como correr, não Pera aí Não pega, não Vou pegar Ó Falei aqui, vinha Gente, tá vindo, não Ele é cego Ele não dá quando chegar Nem a linha de noite É assim, não Também Olha aí, ó Esse não é mandizinho, não É bagro Ele pegou aqui na bacia com a conozol Para, moço Tu já está tendo a tratar os peixes tudinhos Eu perdi não Quase aqui Olha aí Tem que deixar o bicho se mexer Senão depois se doem bem Que vão falar que eu Que eu acabei de pegar o Mendes Da bacia mesmo Aí, galera Olha aqui Ó, galera O pessoal fica falando aí É, hein Não sei o que lá Eu vou soltar Porque esses peixinhos pequenininhos aqui Andeu Eu solto todos Tem olho da moe Ó, tchau Como é que é, Júlio? Tem olho da moe Filma aqui, filma aqui, ó Tchau Obrigado Tá vendo? Ele pegou aqui Tá vendo? Depois vocês ficam falando de mim Que o Rutsu não isso O Rutsu naquilo Não Beleza E vem quando eu passo um pro fogo Mas quando dá assim A gente pega o fogo Aí, pessoal Ó, agora a esposa tá aqui Fazendo um arroz Arroz aqui no Fogãozinho aqui, ó Enquanto tô refogando Tô sentado também Que ninguém é de ferro, né? É, tá sentado aqui E agora aqui, ó Aqui é onde a gente vai tá fazendo aí O nosso fritão, menino Top da galáxia E o Cláudio tá ali, ó Só ciscando o mundo lá Ciscando e colocando um foguinho, né? Aí, pessoal, ó Mariana cansou daquele fogãozinho lá E aí, ó Colocou o arroz Agora foi aqui Agora eu quero ver se esse arroz Não vai sair, menino E é isso aí, ó Aqui não tem esse negócio não Ali não é mulher Nutella não, menino Né, amor? Tô lhe defendendo aqui, paixão Te amo, tá? Me amo Aí, pessoal Agora a gente vai tá salgando aqui O peixe, né? Temperando O que o pessoal fala Mas como é sal É só salgando É Tempero é quando a gente bota outro tempero É Vou falar igual o meu amigo Diego Do pescaria fim de tarde fala A gente não pode tá perdendo a oportunidade A gente tem pouca oportunidade de vir pra beira do rio E quando a gente vem A gente tem que tá aqui Tem que comer um peixinho mesmo Tem que fazer o que a gente gosta E fazer o que a gente gosta Independente do que as pessoas vão pensar Você tem que ser você, entendeu? Se a pessoa... Ah, eu não faço isso porque... Meu amigo, o problema é dela Eu gosto e acabou E agora vamos pro sal O discão já tá bem quente Tá, pessoal? Esse óleo aqui, gente Olha só um detalhe A gente não joga Esse óleo na beira do rio, tá? A gente leva ele todinho pra casa Porque minha esposa faz sabão com ele Primeiro sabão não deu certo não Mas os próximos vai dar Se vocês quiserem deixar a dica aqui pra mim Mas ela faz O primeiro não fez Mas não deu certo Mas ela faz Agora vamos pro chiado Agora Vamos pra botar o peixe na gordura Eu vou botar um menorzinho Mas... Espera aí Tá bom Aí, pessoal Nosso fritão aí Da noite Graças a Deus Deu um trabalho pra pegar esses peixes Mas a gente conseguiu, ó Quase que não pega nada, né, amor? Quase que não pega Se não fosse pelo junto pelo lado Mas a gente ia ficar sem ganta Já fui zoado o dia todinho, né, Maria? Me zoaram o dia todo, gente? Covardia hoje Rolou solto nesse local aqui Esse Claudio é desenrolado E ele já vai sentar ali embaixo Olha lá, moçada, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Já vai lá pegar o barquinho ali, ó Claudio, você vai fazer o quê, cara? Colocar a linhada Colocar a linhada? Tá com água Enquanto esse Júnior tá aqui, ó Júnior, você vai fazer o quê agora, cara? Agora eu vou fazer a salada Pra nós continuar Ó Fica bem picadinho, Júnior Não faz igual o outro, não Que corta as toronas Não, não é assim, não, hein? Ó o respeito comigo A saladinha de tomate e cebola, gente Ó lá, ó E é isso aí, Júnior Daqui a pouco nós voltamos de novo Aí, pessoal, ó A baseada de peixe nossa aí De hoje E primeiramente Agradecer a Deus aí, entendeu? Pela oportunidade De estar aqui mais os amigos E poder Tá aí Comendo um peixinho frito Fazendo aqui a nossa janta Graças a Deus Isso é muito importante E agora o Cláudio tá chamando ali no No coração de frango ali, ó Nem ele lembrar Que tinha trazido esse coração Aí lembrou do nada E chama Ó Aí, galera, ó Júnior tá aqui Temperando agora a saladinha Essa salada aqui Não sobra mesmo pra nada Nós comemos tudo Então pode já chamar até no sal já Colocando limão E sal E vamos embora Devagar, não é assim não Cuidado Tá bom Tá bom, acaba Galera Olha só que acampamento chique Coisa mais linda, né? Agora O grande final Olha só Ah, Maria Aí, pessoal, ó Coraçãozinho de frango acebolado Peixinho frito Salada E o Juno tá ali Trazendo o arroz É não, Junão Vamos mostrar o arrozão aqui Agora pancada também Olha só, pessoal Olha o arrozão aqui Top demais Isso aqui é que é o banquete, menino Olha só E eu queria mostrar outra coisa pra vocês aqui Que eu nunca vi na face da terra Até hoje Claudio Com duas blusas de free Capu Calça Vai ficar gelado Vai fazer vir, hein, nego E é isso aí, pessoal Agora a gente vai jantar Olha só, cara Que picolinho isso aqui, velho Nossa senhora Esse acampamento aqui Tá sendo um dos mais top Que a gente já fez, velho Agora sim, pessoal Agora vamos começar aqui Não, ele vai colocar a pimenta primeiro? Vou Eu coloco a pimenta aqui por baixo primeiro Deu dar uma melada Vamos ver o tamanho do prato agora Poxa, no que é isso, rapaz Tá na expectativa, é? Eu não vou botar muita comida É, agiliza meu arroz O povo vai pensar que o arroz ficou papado Ficou papado, não Não ficou papado, não Eu tô agilizando, exatamente Peixinho aqui, né, gente E o coraçãozinho Tu vai comer? Claro Aqui, ó Eu não desperdiço nada Eu sou daquele tipo de cara que Tem Vamos comer Olha lá Aí, gente Coraçãozinho da hora Minha esposa não come Eu agradeço E agora vamos aqui pra Saladinha A última parte, né Vamos pegar uma saladinha aqui Vou botar um pouquinho Tem mais gente pra comer, né Deixa eu ir aqui pra segunda parte aqui Eu vou mostrar ele tossindo lá no meu vídeo, tá, gente? Pode ir lá Não tem negócio de tossir não, menino Aqui Mais cedo eu não tossio Mas agora vai Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tá onde comprou comigo ali Já querendo trazer outra pimenta já Gente, vamos Ó Pimenta quente Nossa Nossa É lá na entrada da cidade? Gente, tá muito gostoso Muito gostoso Vamos subir ali pra nós comer Bora Aí, pessoal, ó Tinha esquecido de mais botar mais um limãozinho Pensa tranquilo Eu gosto de limão Eu gosto muito de limão mesmo Deixa eu ver ele querendo correr A lenda tá acabando é rápido Mas nem dá tempo de ir Muito gostoso, velho E eu vou falar uma coisa Eu só agradeço A presença de todo mundo aqui A amizade A humildade De todo mundo Deu Dinheiro no mundo Paga isso aqui Nenhum dinheiro no mundo Beleza? Então Agora a gente vai comer Eu vou me despedir Porque daqui a pouco Eu vou entrar pra minha barraca Pra dormir E Espero que vocês tenham gostado Que Deus abençoe A cada um que esteja Vendo esse vídeo agora E até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever E deixar o like Beleza? Tchau Obrigado Vamos tomar a cagou Até já quente Tchau 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 Tchau